Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robson, se a gente vai nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e quero te convidar a participar das nossas lives diárias na trovo.live.br danrobson Bom gente, nossa live, você vai ganhar umas moedas lá e você com essas moedas usa pra comprar os verdes de sorteios, beleza? Bom, vamos seguir aqui uma build aqui com a Wisp e a Zar, beleza? Pra fazer Santuário Elite Solo, tá? Não esquece, eu trovo.live, tô aqui na live todos os dias A partir da 1h até as 11h Bom, eu tenho uma Wisp aqui, tá? Eu fiz umas adaptações nela, que eu faço na Lua, tá vendo? Em Apolo É uma missão de interferência, aonde eu jogo, eu tenho um 2 aqui, tá vendo? Que é da Cora Mas eu vou nem usar lá no Santuário, tá? Mas fica uma diquinha Se você fizer um Wispzinho aqui, eu coloco esses 2 aqui, você chega a travar aquele bichinho que entra na bomba e você mete bala nele, beleza? Bom, coloquei esse modzinho aqui pra aumentar o nosso dano da Zar, que é um rifle, né? Mais em 7% Joguei esse aqui, ó, reservatório aqui também, tá? Que você vai colocar um só e já vai ser suficiente Põe logo os 3 Tem o Prime Continuous Aqui eu tenho o Intensified, pode ver que eu tenho 2 umbras, né? Pude até uma forma umbra aqui Você pode pôr o normal, tá, gente? Pode colocar o 5 normal E o Vitality Normal, que é Santuário Elite Então dá pra você fazer de boa Pus um pouquinho de alcance aqui Show! Pus um Adaptation Esse mod aqui, gente, é o Prime, tá? A nossa Zar, quando você dá um tiro, ela vai te empurrar pra trás Tem também, ó Deixa eu pegar aqui, ó O Suri O Suri tem a versãozinha dele normal, tá? Mas é 60%, não 100 O que você faz pra compensar? Então esse mod aqui, ó Você pode tirar esse mod daqui, ó Tá? E usar esse aqui, ó Acho que é o Power Drift Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver se é o Power Drift que tem Se eu me engano, acho que é o Power... Deixa eu ver se é o Power Drift Não Esse aqui não é... Aqui, ó Power Drift, isso mesmo, ó Tá vendo? O Power Drift, o que ele tem, ó Ele tem 30%, né? Então vai dar 90 Vai ter horas que você vai ser empurrado Mas menos mal Beleza? Bom, vamos continuar essa build Joguinho Energiais aqui E um Guardian Show de bola? Tô aqui também com uma Zar, né? Que é a build da Zar E eu fiz ela com um Volt, se não me engano O que eu fiz aqui, ó A minha Zar, gente, tá com 49% Tá? Eu tô pegando mais uma outra aqui, ó Mais uma outra aqui, né? Que é do Kuvalite O que acontece? Essa tá 53% Aí eu vou fazer a função de Valência Pra aumentar a minha força ainda mais A minha Zar, beleza? Eu acho que hoje à noite Já deixo ela nos 60% Show de bola? E vou mostrar uma buildzinha Da nossa Zar aqui, ó Eu fiz ela, gente Com elementos, tá? Aqui, ó Eu tô usando esse mod aqui, ó Olha que interessante Galvenizados, né? Olha lá 80% de chance 80% de chance De status ao matar 40% de dano direto Para cada tipo de status Beleza? O que eu fiz aqui? Joguei aqui, ó Um pra dar radiação viral, né? E nosso ataque radial Tá com explosão Radiação e viral Tá? Aí joguei aqui, ó O Magniforce Tóxico mais status Gelo mais status Gelo mais status Crítico mais status Tá vendo? Joguei também aqui o glacial Mais status E alta volta Beleza? Até aqui, gente Daí dê pra tirar Tá? Até dê pra tirar aqui Mas dá pra ir Tá? Aqui dá pra você brincar um pouquinho Eu quis deixar um status Bem alto Aqui, ó Você vê o nosso status Aqui, ó Chance de crítica, né? Baixinho Maul status 155% Legal, né? Beleza? E também aqui, ó Nosso arcano Ó Ao matar 30% de dano Durante 4 segundos Acumula até 12 vezes 30% de velocidade De recarga Mas 100% de munição máxima Beleza? E também aqui Esse modzinho aqui Pra os nossos coletáveis, né? Virar tudo munição Pra nossa arminha principal Show de bola? Ah, nossa Eu nem vou mostrar Não vou usar nem núcleo Nada aqui, tá? Basicamente vou usar Zarya e aqui E nosso Deixa eu chamar O espizinho aqui, ó Tá? O interessante dela É que ela tem lá Um proc Que ela tem a possibilidade De aumentar Até o nosso crítico De nossa arma também Beleza? Então vamos embora lá E é isso Que temos aqui Deixa eu só mostrar aqui Mais uma coisinha Ah, tá Então eu tô usando a Aramon Mas calma Que eu nem vou usar isso aqui, tá? Basicamente nem vou usar Tá tudo ativado Tá? Eu vou fazer um vídeo Em breve Sobre as escolas Também Show de bola? E só Né? Nossa, um espizinho aqui Dá pra deixar com mais força Se quiser Mais alcança, gente Então é só mesmo Importante isso daqui Você tem que fazer Um combo, tá? Pra você não ser empurrado Com essa arma Foi de bola? E vamos lá No solo Né? Sem ditar vídeo Sem fazer nada E estamos aqui Solo E vamos aqui Pro nosso Santuário Elite E até a rodada 8 É importante, tá gente? Podadinha 8 Ó gente, viu que legal? Você vem aqui, ó Põe um reservatório aqui Um nessa ponta E põe outro nessa outra ponta Aqui também, ó Beleza? O legal, gente Vou apertar essa aqui, ó Solo pode fazer isso Habilidade, tá? Ó que interessante aqui, ó Esse aqui Vai abrir uma cegueira, ó O Wisp também pode mirar Em um reservatório Para ele transportar Para, é assim também Como aumentar a sua chance Mas o legal Ó que interessante Abre uma fenda dimensional Que alerta inimigos próximos Fazendo que eles Soltem faísca Quando forem atacados Só que tem um negócio De cegueira, tá vendo ali, ó E dá uma cegueira também Durante 24 segundos Os inimigos ficam Doados dessa cegueta Também, tá? Vai vir aqui, ó Pega o 3, ó Ó lá E essa minha Tá forte Isso é caso Só se você precisar mesmo Sabe assim Porque você tá tomando Muito dano E aí você quer Procar alguma coisa Ah, o legal também é o seguinte, ó Agora que eu lembrei, né? Ó que interessante aqui, ó Do 3, ó Chance de status 26% Ah, né? Ela tá um pouquinho Lembra pra carregar Você pode até Depois de mudar o mod Mas dá pra você Pensar com isso, ó Ó Eu nem vou pegar Por enquanto Não preciso pegar o Só dar um tiro aqui Eu tiro lá Porque tem uma área Grande Né? De explosão Opa Aí aqui Toma Fala Fala Em você Exímios, né? Santuária Elite Deu essa mudadinha, né? Você tem aí agora O Exímios Exímios, né? Sempre falo Exímios Eu acho que tem um Eu acho que tem um Meu Deus Parece esses Exímios, né? Exímios Olha só Fogueira, ó Isso aqui é Homem-bomba Esse é brabo Mas nem tanto Olha lá Vem aqui Aperto 3, ó Fala Tudo cegueta É, o que tá acontecendo comigo? Eu tô cego Ah, meu Deus No caso Se você estiver Apanhando, né? Se você estiver Apanhando aqui Ó O que vai meter bala em você Aí você Perta o 3, ó Ó Eles ficam ceguetas também Alguns, né? Alguns também Bala em você Beleza? Como é? Tá com uma situação de status Minha arma? Então a chance de ficar trocando Dano neles é grande Eita Tomou Uma paga Por enquanto A gente tá mantendo em 100% Né? Esse cara dá bom O bicho pega depois Eu vou dar a 6 Vou dar a 6 E começa a cumprir Mais chato Olha 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 Por enquanto Tá tudo suave na nave Né, meu amigo? Não esquece, hein, gente Tem um live na Trovo Aí, ó Todos os dias Se quiser participar da nossa live Como funciona Vamos aproveitar aqui Vou explicar um pouquinho Sobre nossa live, né? Enquanto sai matando os bichos aqui Tá? Seguinte Na Trovo Tá, eu faço live todos os dias Todos os dias Tô lá E começa a minha live A partir da... A partir da... Uma tarde Um pouquinho, tá? E vou até umas 11 11 e meia Mais ou menos O que acontece na Trovo? Ah A Trovo é um local Que eu faço live agora Antigamente fazia na Twitch Uma Twitch Fizou na bola com a gente Rapaz Feio, viu? Recebeu um monte de doação Aí E a Twitch alegou Que as doações São irregulares Como se a gente tivesse controle Né? Então, beleza Mandei mensagem pra eles lá E... Não responde Então, quer dizer O atendimento deles É ridículo, né? Então Dá pra perceber que a Twitch Tá pouco se lixando Pros streamers Então eu procurei Uma outra plataforma Pra tá streamando, né? Que foi o quê? A Trovo Fui bem recebido Consegui bater minhas metas E tô... Desde setembro Então vai fazer já Chegando pro nono mês Já É tempo já Então aí Se quiser Faltar nossas lives Deixa eu ver O que eu indicaria a você, né? Eu vou estar na Trovo Vou apertar até o P aqui, ó Vou pegar o link aqui pra você Pronto Tá? E na Trovo Você pode me ajudar lá, né? Meu É só a sua presença Já é fundamental lá dentro, né? Porque uma forma De eles remunerarem as pessoas Na Trovo É você assistir a live lá E dar um apoio pra gente Né? Aí eu só peço pra você Só quando chegar lá, né? Cada meia horinha Digitar alguma coisa no chat Porque se você ficar muito tempo Sem digitar nada no chat É como se fosse um bot, né? E a ideia é que as pessoas Participem da nossa live Vizinha lá Beleza? E como funciona o nosso sistema De parceria lá na Trovo, né? Então você assistindo minha live A cada cinco minutos Na nossa live Aqui, né? Na live Você vai estar ganhando Uma moeda É automático Essa moeda Ela é acumulativa E não expira Aí tu vai fazer o seguinte Com essas moedinhas Ela você vai usar Pra trocar por item Na nossa lojinha Na nossa lojinha Tem item informática Tem warframes Tem armas também Tem warframes E tem os itens Que são dancões E é de verdade, rapaz É, é dancões Né? Então com essa sua participação Você me ajuda bastante lá E aí tem uma lojinha Nossa Lá no chat Da Trovo Aí você vai ter Você vai pôr exclamação Comandos Tá? Aí você vai ter Um resuminho dos comandos Mas basicamente Você pôr exclamação Moeda Sem S Moeda Só Comer suas moedinhas Aí exclamação Loja Pra ver a lojinha Tá? E depois exclamação Exclamação Peraí Exclamação É Enter Exclamação Vai escrever enter, né? Pra comprar os bilhetes de sorteio Beleza Bom, vamos continuar aqui Nossa Bom, você viu que eu entrei aqui Com facilidade, né? Entrei fácil aqui Não teve nenhuma dor de cabeça Por enquanto A rodadinha aqui É tranquilinha Essa rodadinha A rodada 3 A gente vai ter a 8 lá Ah, tem que aproveitar também, né, gente A gente vai trazer um outro conteúdo também, tá? A gente A gente nunca vai largar o Warframe Isso aí, é Isso aí, é Certeza, né? Então Uma da tarde eu começo a jogar Fazer a live E A gente tava tentando montar aí Uma Uma cadeia de jogos Outro tipo de jogos, né? Pra live Então Provavelmente a gente vai trazer Um conteúdozinho legal Sabe assim Tipo Da 1 até as 4 Né? No outro jogo E das 5 ou 6 em diante Jogar o Warframe Isso quando tiver evento, né? Se você tem evento Não tem jeito Tem que jogar o Warframe Três pontas, né? Três pontinhas Não tem jeito Pô, o que vocês estão achando aí, gente? O que vocês estão achando aí, gente? O que vocês estão achando Da nossa Da nossa Zart Zarturba Forte, né? Pode aumentar Melhorar um pouquinho Sabe o que? A recarga dela Que é um pouquinho lenta, tá vendo? Caramba Tira ali um pouco de status Talvez Vamos ver Pra cá Tá tranquilo, né? Tá um tirinho aqui É um tirinho ali Fiquei só esperto ali, gente Com eficiência, tá vendo? Tô mantendo 100% Então, por enquanto Eu não tenho Fiquei só esperto Aquelas aqueles Deixa eu ter alguma Pra pegar Nossa Tem aquelas cápsulas amarelas No chão Que ela também Tô eficiente Se estiver bem Precisando dela Se tem alguma Por aqui Não tem Ó, oizinho Dali Ih Tá um dano Por enquanto Tá no 99% Tá bem Cadência de tiro Não tô sentindo falta Tô sentindo falta um pouquinho Sabe da recarga Eu percebo que Ela é um pouquinho lenta Pra regrar Mas pode corrigir com o mod, né? Bom, por enquanto Na rodada 3 Tá em 100% Vou ir na rodada 4 Vou colocar esse mapinha aqui Um pouquinho chato Pô, vou ter o atório aqui Deixa eu ver mais espalhado Por aí Vou colocar um exímio daqui Se precisar Aí você pega isso aqui Isso aqui Mas por enquanto Tá no 96% Pode cair pra 80% Aí eu pego ali Vocês sabem que eu sempre Fico com o Sarin Falei Deixa eu fazer umas builds Pra gente fazer São Paulo Elite Nem sei se é com o Sarin, né? Sarin sabe o que o Sarin é, né? Sarin é a deusa Isso aqui Mas vamos mostrar Que é possível fazer Com outro personagem Essa recarga dela Que podia ser um pouquinho mais rápido Tem mod que a gente tem recarga, tá? Mas se você der um tirinho assim Aqui E tal Tá vendo? Um tiro aqui Outro tiro ali Tá vendo? Vai ter uma área grande Vai ter uma que vem por aqui, ó Mas não é cachorrinha não Pesca Mas punição Olha Lembra, né? Tomou dano Repete o 13% O que é que eu escondo aí Pra dar um segal Tinha 98% Tá de boa ainda Não parece que esses ilhos usam mais pontos? Aparentemente, olha quem Toca neles e mete bala Aí não, né? Quem está protegendo ele? Por enquanto tá indo bem Ó, 100% ainda Mete bala um exímus Vai ser o exímus aí, meu Rapaz Toca ele Tá bom, hein? 100% Quase 100% Tá bem Pra dar 4 Vamos ver qual outra rodadinha que temos aqui Ih, esse mapinha aqui Esse mapinha aqui é chato, viu? Esse mapinha eu acho que vai cair pouca eficiência Porque ele é muito largo Tá vendo? Vai ter visto do que lado Esse mapa aqui é chatinho e largo Dá um pulinho E aí Então, 1,75 É a chance de iniciar Ele tem... Os bichos estão tudo no meio aqui, sabe? Longe um do outro. Vou pegar um copolinho aqui. Dano tem. É só que ele tem conexão. Olha. Fizca aí. Vou pegar aqueles negocinhos agora. Tá vendo? Não posso perder muito tempo aqui embaixo. Não, senão me atrapalha. Mas eu te ajudo. Tá ali, ó. Não tá aqui? Não tá aqui. Olha, então bicho. Parado. Confesso que não vale a pena aqui não, viu? Vou tomar melhor aqui em cima. E aí, bicho com o bravo ali. Esse aqui eu achei os mais chatos aqui, ó. Esse incendiário aí. Tô pulando assim, ó. Pra ver se eu enxergo os bichos, tá? Tem muito bicho afastado. Esse caiu com bastante eficiência, né? Tá recuperando a próxima. Porque o mapa tá muito largo. Vamos ver se aqui. Acho que foi mais legal. Vamos lá. Pegar isso aqui. Oita, vou focar em pegar isso aqui, ó. Pronto. Cegueira. Cegueira. Neles. Vamos ver se... Quatrocento. A gente tem que subir um pouquinho, hein? Por mais que eles estão afastados, assim, né? De mim. Mas depois você dá um tirinho ali, ó. Pra quem tá ele, pera? Não tá esses exímios aqui. Tem um bichinho aqui dentro, fechado. É... Foca nos exímios, né? Porque uma que eles te matam, né? Vamos ver aqui, ó. Tamo com vontade das... Quatro, uma. Tem dois aqui, ó. Caio bastante, hein? Deixa eu pegar o meu dano aqui. Estou em silêncio, porque eu tô focado aqui em matar os exímios, né? Calma aí, gente. Calma que a gente já... Entendeu o que eu tô fazendo aqui, né? Tô focando nos exímios, que eles ficam... Dando, dando. Não morri nenhuma vez, né? Mas... Deixar eles vivos, né? 88%, eu dei uma recuperadinha. 86%, tá bom. É, esse próximo mapa aqui eu tenho que dar uma esticadinha, rapaz. Senão eu vou dançar. Vamos ver aqui como ele tá. Ah, mas dá... Ixi, bicho, esse mapa aqui é bom. Esse mapa aqui é legal. Muito bicho e eles são... Tem escudo, mas... Tem escudo, mas eu vou ficar assim andando, ó. Pô, pensa aqui também, 100%. Tem dois limos aqui, ó. Não morreu. Não morreu. está achando né a gente deve dar pra gente a paz que é isso né a paz Ah, tem mais um negócio que eu peguei aqui Ok Rapaz, esse bicho aqui, ele tem muito escudo É pra cozinhar Mais fácil, né Rapaz, tá apertado, hein 36% Vamos lá Tá apertado aqui o negócio Não sei o que, é 120 segundos, né É É, tem dois mapos bem largos, né Você viu que o azar, quando é muito largo o mapa, correzinho, né Mas, vamos tentar aqui É, tem dois mapos bem largos, né Tem um aqui, ó É O tempo ali tá bem justo, tá bem justo, né Se você tem três, se você tem dois, tá bom Por ser um mapa ruimzinho É, o que você podia aumentar aqui, gente, é o fire rate dela, tá Fire rate, desculpa, a recarga Esse aqui, ó Pega um pouquinho de tempo na recarga, tá vendo Agora isso, dá pra... Até rodada 8 dá pra ir, tá vendo Ó, essa recarguinha que ela demora aqui Mas tá bom Dá pra ir até o 8, ó Tá vendo, ó Já estamos com 34 de eficiência, mas o tempo é menor Esse mapa, tem dois mapos que ficaram atrapalhados, né Esse aqui é um mapa chatinho Tá bom Deu pra fazer até Peraí Bom, pelo menos conseguimos ir até o 8, bonitinho Deu pra fazer, o azar Viu que tem alguns mapas que elas são, é um pouquinho mais chatas, né Nossa, um isfizinho aqui, ó Foi Até rodada 8, santuária elite Não morreu nenhuma vez E você pode ter gostado do vídeo, né Lembrando que build, gente, são sempre, são sempre, vamos falar Referências, né Não tem aquela build perfeita, perfeita Tem aquela build que você gosta de jogar Na qual você vai conseguir se adaptar bastante Tem tantos mods no jogo, né Olha que eu peguei, rapaz Isso aqui vale uma fratininha Isso aqui é raro E vale uma fratininha Braton, rapaz Fazia tempo que eu não pegava você Olha só O kit dela Pra ter uma ideia Só pra gente finalizar a nossa live aqui Gente Eu consegui muitas Muitas, muitas platinas Sabe com o que? Vendendo isso aqui, ó As Braton Vandal Vandalizada agora E as Lato Vandalizada Eu fiz mais ou menos No jogo Umas 40 mil platinas Só fazendo isso Santuária Elite Até rodadinha 8 Vendi o que? Bratons e Lattons Quer ver, ó Vou apertar a ESC aqui Equipamento, ó Inventário Rapaz Chave de ouro O nosso videozinho Você vem aqui, ó Braton Que é a dica, hein Brato Vandal, tá A Braton Vandal Ó Vendo aqui, ó Ela custa mais ou menos Uns Acho que 280 platinas Se não for mais, tá São quatro partes, tá Eu vendia por 400 e poucas platinas Acho que ele é baixado muito o preço Deve ter uns 300 Umas 300 platinas Tem a Braton e a Latton Latton? Você que é Latton? É a Latton Tá vendo? Olha Eu tenho Mais um cano Essa aqui, ó Tenho duas Essa aqui, ó E aqui Eu acho que é 200 e poucas platinas Essa aqui E a outra quase 300 Tá Então Uma maneira exclusiva de platina É você fazer isso E até a rodadinha 8 Pegar suas Braton E as suas Latton Deixa eu escrever Vandalizada Vandalizada Tá É, tá vendo Lá você tem o quê? Você tem as Braton E as Latton Lá no Santuário Elite Beleza? E as partes dela Tá O resto não Tá Mas essa e essa Cai lá Falou, gente Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o nosso likezinho E estamos aqui Na Natrovo Tá Vem para a nossa live aí E até mais Valeu, gente Deixa o like no vídeo Tchau Ficou bacana, né? Já dá umas platininhas aqui Valeu, gente Até mais Valeu